Estamos a acompanhar neste momento alguns trabalhos de melhoramento para prepararmos um novo ano letivo. Criámos agora uma portaria que vai permitir regular a entrada e as saídas das crianças da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, uma coisa mais independente para podermos acolher com maior segurança os nossos alunos e ao mesmo tempo facilitar a organização escolar. A Câmara Municipal Social tem vindo a fazer um investimento muito importante na área da educação, um trabalho muito sério na qualificação e no melhoramento, até nas pequenas intervenções que vão fazer toda a diferença para que o ano letivo possa correr nas melhores condições. Desejar um bom regresso a todos os docentes, ao pessoal não docente das nossas escolas e desejar a todos os encarregados de educação também a possibilidade de poderem fazer parte desta comunidade educativa e desejar a todas as crianças que sejam felizes e que tenham um percurso escolar com sucesso, com integração, com alegria e com motivação.